Muito bom estar senhores, senhores, quem fala aqui é exatamente Afanso Machado, diretamente da rua Luiz Mareza, 444 Bairro Álvaro Mundo, Porto Alesa, Ceará, Nordeste, Brasil América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Salário Em universo e as iniciativas que vocês estão vendo aqui é do Ferroviário Atlético Clube, o melhor time do mundo Que vai estrear hoje contra o Botafogo da Paraíba Justamente na Série C do Campeonato Brasileiro É verdade ou não é, Série Machado? Exatamente Tá beleza aí, Série? Tá beleza, Afonso Tá bacana, tá legal? Tá legal Bom, senhoras e senhores, nós estamos aqui mais uma vez Para falarmos do Ferroviário Atlético Clube É, time que foi fundado em 9 de maio de 1933 por Bordemar Caracas É, funcionário da Estrada de Ferro aqui de Porto Alesa, Ceará Nordeste, Brasil Ele fundou o Ferroviário, como foi que ele fez para fundar o Ferroviário? A Estrada de Ferroviário, a Estrada de Ferroviário tinha dois times chamados Juroberba e Bata-Pasta Ele puniu os dois, aglutinou os dois, fez a junção dos dois e criou o Ferroviário Atlético Clube Onde todos os seus jogadores eram funcionários da Estrada de Ferro Tive o prazer de pegar na mão do primeiro goleiro campeão pelo Ferroviário Atlético Clube Em 1945, ele foi campeão, obviamente que eu nasci em 1963 Ele já tinha deixado de jogar, estava com uma certa idade, né, o senhor Zé Dias Goleiraço que foi apresentado pelo meu pai Diz, pega na mão desse goleirão aqui Que esse foi o primeiro goleiro a ser campeão pelo Ferroviário Atlético Clube Em 1945, o campeonato que foi decidido no início de 1946 Diante da equipe do Maguari Maguari que era bicampeão cearense E o Ferroviário arrancou o tricampeonato do Maguari Sendo campeão e sendo do Maguari Vencendo mesmo por 3 tentos a 1 Com gols de Pipi, Toninho e Charutinho Descontando para o Maguari O grande João Brega João Brega, pra quem não sabe, foi um dos grandes jogadores Não só do futebol cearense, mas do futebol brasileiro E em 1950, Zé Dias Volta a ser campeão novamente Pelo Ferroviário Atlético Clube Como titular, goleiro titular Passou 5 anos como titular do Ferroviário Foi campeão novamente Pelo Ferroviário Atlético Clube Que o mesmo foi campeão pela segunda vez Em 1950, foi nove vezes campeão cearense Bicampeão da Fares Lopes Que é uma Copa que acontece aqui Que dá o direito do campeão a disputar a Copa do Brasil Pela verdade, está garantida na Copa do Brasil de 2022 Foi campeão brasileiro de 2018 E é conhecido como o time das temporadas aqui Porque os grandes clubes do Brasil Como Vasta Gama, Santos Com o pé lá e tudo Na época vindo jogar aqui Venceu todo mundo Menos o Ferroviário Atlético Clube, né E é isso senhoras e senhores O Ferroviário, ele tem sido muito Coincidentemente tem sido muito Tem sido uma grande vítima, né Tem sido uma grande vítima de equívocos De arbitragem que nos deixam bastante tristes, né Como agora esse ano disputando a Copa do Brasil Com o América Mineiro O Ferroviário foi para os pênaltis Decidir a vaga, né Para ver quem iria continuar ou não Na Copa do Brasil Aí disputando quase dois milhões de reais, né E o Ferroviário bateu o pênalti A bola entrou E o juiz infelizmente não viu Os bandeiros não viram E o Ferroviário infelizmente Foi vítima de um equívoco Da arbitragem que ficou por isso mesmo Já esse ano E agora contra o time do Ceará Decidir na centro-final Do campeonato cearense Para ver quem iria para a final do campeonato cearense Onde o Ceará foi, né No lugar do Ferroviário Mas poderia o Ferroviário ter ido Inclusive o Ceará foi, perdeu Perdeu para o Fortaleza, né O campeão foi o Fortaleza, né Mas o Ferroviário poderia ter ido Poderia ter conquistado Até mesmo o título de campeão Ou simplesmente ser vice-campeão, né Porque foi também um equívoco da arbitragem Foi o que aconteceu O Ferroviário marcou um golaço O Ferroviário jogava pelo empate contra o Ceará Marcou um golaço totalmente lícito Onde o juiz e o Bandeira Se equivocaram mais uma vez contra o Ferroviário, né Equívoco, não estamos dizendo que ia se fizeram Porque ele veio, se equivocaram Pelo amor de Deus Com tantos equívocos assim O time não vai para frente Porque se o Ferroviário já jogava pelo empate Se o gol tivesse sido validado O Ferroviário fazia 1x0 O Ceará teria que ir todo para cima do Ferroviário E o Ferroviário com toda a tranquilidade Com a experiência de seus grandes jogadores Cracks habilidosos Sob o comando do técnico do grande de ar Técnico de ar que é experiente É um homem acostumado a grandes decisões Teria marcado muito bem o Ceará No campo do próprio Ferroviário Sete dos contra-ataques Com certeza o Ferroviário teria conquistado Uma vitória bem mais elástica Do que o simples 1x0, né Mas não, foi o que aconteceu A bandeira anulou o gol O juiz confirmou E foi o que aconteceu O Ceará, o Ferroviário desanimou O time perde o estímulo, né No final do jogo Acabou cedendo Perdendo aí para o Ceará E ficou de fora da final do Cearense de 2021 Mas Isso aí é só para falarmos um pouco para vocês aí Das coincidências que acontecem com o Ferroviário São puras e simples coincidências, né O que acontecem com essa arbitragem São pessoas sérias, né Nossos árbitros, nossos bandeiros São pessoas sérias Que apenas se equivocam, né Se equivocam Mas vamos pedir a Deus, a Jesus A espiritualidade positiva, né Que inspirem os árbitros E bandeiras, em geral Que trabalhem O que porventura vem a trabalhar nos jogos do Ferroviário Parem de se equivocar, né Eles parem de se equivocar Com relação ao Ferroviário, tá bom Hoje nós teremos o Ferroviário Extra Ferroviário Na Série C do Campeonato Brasileiro Justamente contra o Botafogo da Paraíba, né Lá em Vô Pessoa Não é isso, Adinho? Exatamente, Afão Às 5 horas da tarde Convidamos aí toda a torcida coral A se fazer presente Porque está proibido Você não pode ir para o estado E ver tudo no momento Pelo qual estão se passando Todos nós sabemos disso Mas você pode chegar Você pode assistir o jogo Você pode dar força através da mente Nós acreditamos na força E no poder da mente Como? Você assiste através do radinho de pilha Né? Eu esqueci até de trazer o radinho de pilha pra cá Que eu sempre trago o radinho de pilha Vou mostrar pra vocês aqui O radinho de pilha No qual eu sempre assisto Nos jogos do Ferroviário Atlético Clube Ou você assiste através, ó Sempre o O maior divulgador Do futebol Estadual Sempre foi esse aparelhozinho aqui, ó O radinho de pilha É mais preciso o rádio AM É... Você vai assistir a partir das 17 horas O jogo do Ferroviário Em alguma rádio Você vai procurar uma rádio aqui Dá uma emissora de rádio AM E irá encontrar algum narrador Certo? Fazendo a narração, obviamente Do jogo do Ferroviário Com comentarista Com repórter Tá legal? Nós não vamos indicar nem uma rádio Pra que a torna fique com ciúme Todos sabem qual é a rádio A minha rádio favorita A rádio que eu estou escutando no momento É a rádio do Peito Monte Tá trabalhando Tá trabalhando também Daniel Campego Faustino Chaves Eles vão à França E tantos outros grandes profissionais Da crônica cearense Foram pra essa emissora de rádio O Faustino Chaves É um repórter que divulga o Ferroviário A quase 30 anos E cobre o Ferroviário É aquele repórter que acaba do Ferroviário Aí temos o grande Cleitomonte Já esteve conosco Fazendo narrações Inclusive nessa residência aqui Juntamente com a Força Machado A gente já narrando jogos juntos Enfim É um dos maiores narradores do Brasil Cleitomonte A gente teve a oportunidade de Estar com o Cleitomonte A primeira vez Não é de hoje Estive pela primeira vez em 1991 Quando na narração da final de Ceará E Fortaleza, né Aí pela Rádio Associação Cearense da época Nós tínhamos nada mais e nada menos Que quatro grandes narradores Os melhores pra mim do Brasil Júlio Salles Moisés Noel de Melo Vila Marques e Cleitomonte Os quatro Para narrarem O jogo em 1991 Da final de Fortaleza e Ceará E o Cleitomonte já estava lá Já estava ao lado de Cleitomonte Conheci Cleitomonte Muito jovem ainda Muito jovem Muito jovem E nós tivemos a oportunidade De narrarmos um jogo aqui O ano passado Daquilo, né Aquela filmagem de Tubão Já em virtude desse momento Que nós estamos passando Nós fizemos uma narração aí De um jogo Pelo Campeonato Brasileiro aí Mas não foi do Ferroviário Não me recordo que time foi Mas foi uma narração bacana Boa hora ter recebido o Cleitomonte Aqui em casa Para fazer essa narração A gente estivemos Fazendo lá da sede também Ali do Curió No Reino Encantado, né Da residência do Fernando Dias Está filmado Está aí no canal Afonso Machado de jornalista Se você quiser ver É só colocar Afonso e Cleitomonte Afonso e Cleitomonte Você bota lá Afonso e Cleitomonte O Cleitomonte e Afonso Machado Você vai ver o Afonso Machado Narrando juntamente com o Cleitomonte E o Grande Castelo, né O jogo do Ferroviário O ano passado Pela Pela Série Série do Brasileirão Com a equipe do Jacuipense, né Lá Lá da Bahia Esse nós conseguimos registrar Pois é, senhoras e senhores Então nós esperamos hoje Aí que o Ferroviário Tenha um bom desempenho Diante da equipe do Do Botafogo da Paraíba O time está entrasado Está descansado Tem um excelente treinador Vem jogando junto Jogou esse campeonato de Seares tudo Não chegou na final Em virtude desses equívocos Na arbitragem Não obstante, porém Muito embora Contudo, toda a vida Nós temos a plena e absoluta Confecção em que o Botafogo Da Paraíba também É uma grande equipe É um grande time Nós teremos um grande jogo hoje E esperamos que o nosso Ferrão Vença lá e já parta aí Iniciando aí essa Essa campanha Uma brilhante campanha Na Série C Que é a peculiaridade Do nosso treinador de área Fazer grandes campanhas Tanto nos campeonatos estaduais Como nos campeonatos brasileiros Na Série A, B, C e D Mas eu falo por mim Eu não Para mim não há nenhum interesse Que o Flávia suba para a Série B Para mim eu acho que o Flávia está muito bem Na Série C Ele deve se manter na Série C Porque a Série B Terá despesas muito Despesas altíssimas, né? É aquela questão de jogadores mais caros E de muita dificuldade Para se manter na B Para subir para A Muito mais ainda E eu acho que não é o momento ainda Para o Ferroviário O Ferroviário é um time de Série A Na minha opinião Deveria estar na Série A Mas acredito que no momento Não está preparado para isso Nem mesmo para a Série B O Ferroviário deve disputar essa Série C Fazer uma boa campanha E quem sabe até conquistar mesmo Mas acredito E gostaria que o Flávia permanecesse na Série C Fizesse uma boa campanha E permanecesse na Série C E aguardasse mais um tempo Para se reestruturar financeiramente, né? Esperar esse momento passar No momento em que nós estamos passando E a torcida chegar junto E os grandes, né? Os grandes dirigentes do Ferroviário aí Investirem mais E principalmente na categoria de base O Ferroviário foi um time pródigo Em revelar grandes jogadores Das suas categorias de base Não só para o time principal Mas para times grandes do Sul Para a Série C E para times do exterior Como Jardel, Mirandinha, Zé de Mello Pacuti e todos os outros, né? Nasa, Lima, Pifó, enfim O nosso objetivo aqui hoje É que você, torcedor Coral Assista de alguma forma O jogo Flávia Seja através do Rádio de Pilha Seja através da televisão Seja através de alguma rede social No YouTube Eu indico também No YouTube você pode Uma rádio eu sei que está no YouTube tranquilo Eu só consigo acessar uma rádio no YouTube Com facilidade que é A Rádio Clube, né? 1.200 Rádio AM Rádio Clube Cearense 1.200 É Rádio Clube Cearense 1.200 AM Nós conseguimos com facilidade Não sei se já está registrado ali No nosso celular Só sei que eu consigo com facilidade Quando eu digito lá Rádio Clube Cearense 1.200 Eu consigo identificar A Rádio Clube aqui Do Ceará No estado do Ceará E sempre escuto As transmissões do Clayton Monte Com os comentários do Grande Daniel Campelo, né? E as reportagens do Faustin Chaves Quando se trata de jogo do Péu Verde Nós temos outros grandes narradores lá Como Lário Salles Como o menino aí, rapaz O Iris Má França, né? Enfim Grandes profissionais aí Temos aquele Wanderlei Gomes Que é o grande repórter, né? Temos uma equipe fenomenal mesmo aí Na Rádio Clube Cearense Inclusive Eu ouvi dizer Não sei se tem fundamento Que o coordenador esportivo Geral da Rádio Torce pelo Ferroviário, né? E depois eu vou verificar Se tem fundamento mesmo Essa história Porque se tiver aí Eu vou convocar Toda a torcida coral Pra assistir a Rádio Clube Só a Rádio Clube Eu ouvi os jogos do Ferroviário Só na Rádio Clube Por quê? Porque nós temos que apoiar Quem nos apoia Quem torce pelo Ferroviário Ok? Então, galera A partir das 17 horas aí Todo mundo sintonizado aí Ou numa rede social Ou numa rádio AM Ou numa televisão Mas o importante é que todos estejam Torcendo e vibrando aí Por uma vitória do Ferroviário Atlético Clube Diante do Botafogo Da Paraíba Pela Série C Do Campeonato Brasileiro Não precisa a gente ser campeão, não Na Série C, não Não precisa subir pra B, não Basta se manter Na Série C No mais, valeu Deus Valeu Jesus Valeu Sérgio Machado Que tá na Sene Como cinegrafista aí Grande Torcedor coral também Mandar um abraço aí Pros torcedores corais Aqui do bairro Seu Zé Ibondia Seu Batista Seu Raimundo Rato São torcedores que estão já na Acima de 80 anos Que tem muita história pra contar Que assistiram Grandes títulos do Ferroviário Como o de 68 Que o Ferroviário foi campeão invicto E o treinador morava aqui na nossa rua Que era o grande Ivonize Mosca de Carvalho Inclusive faleceu aqui, né Não mora mais aqui porque faleceu Grande Ivonize Mosca de Carvalho Foi campeão invicto pelo Ferroviário Campeão cearense invicto pelo Ferroviário Atlético Clube Em 1968 Era nosso vizinho aqui, né Pai de Ivonize, pai da Ivonélia Esposa da Dona Hélia Grande Ivonize Mosca de Carvalho Que já se encontra no plano espiritual E pedir a você que está vendo esse vídeo, tá Se você quer informações concretas sobre o Ferroviário Durante 24 horas por dia Qualquer hora que você acessar esse canal Você vai encontrar uma pessoa falando sobre o Ferroviário Mostrando as coisas do Ferroviário Que é justamente o canal do Ferrão Assistam o canal do Ferrão E se inscrevam no canal do Ferrão, tá bom Para dar aquela força para o Ferroviário Não ganhe nada com isso Nem conheço o rapaz que apresenta o canal do Ferroviário Conheço o canal, como todo mundo conhece Mas pessoalmente nunca ouvi, nunca falei com o mesmo Mas é um grande torcedor do Ferroviário É um grande profissional da comunicação Faz um trabalho jornalístico muito bonito Mostra tudo do Ferroviário Faz entrevistas maravilhosas com jogadores Treinadores, dirigentes Faz... É um grande comentarista esportivo também Comenta muito bem Com muita inteligência Com muita sabedoria e conhecimento de causa nos jogos Do Ferroviário Faz aquela avaliação da arbitragem também É um grande crítico de arbitragem É um repórter completo Vladimir Lenini Vladimir Lenini Mas memorize aí o nome do canal Canal do Ferrão Você acessa o Youtube e digita lá Canal do Ferrão E terá tudo sobre o Ferroviário Portanto torcida coral Vamos assistir Vamos curtir o canal do Ferrão no Youtube E detalhe O jogo do Ferroviário hoje A partir das 17 horas Estreando pela Série C Do Campeonato Brasileiro De Futebol Association Contra a equipe Do Botafogo De João Pessoa Paraíba Nordeste Brasil América do Sul Planeta Terra Via Láctea Sistema Solar Universo Tudo mais Valeu Deus Valeu Jesus Valeu Ferrão Então